Senhores deputados, eu venho aqui nessa tribuna até por ter sido a única deputada da comissão de orçamento que votei contra a proposta de orçamento que foi feita pelo governo e me sinto na obrigação de vir na tribuna, apesar de saber que esse é um debate que infelizmente, apesar de um debate estratégico, não é um debate capaz nem ao menos de chamar a atenção dos deputados dessa casa para ele. Na comissão de orçamento, já é a terceira vez que eu, como parlamentar nova da casa, participo de um debate de orçamento e uma das questões que eu verifico é que cada vez que se vai a um debate de orçamento ou que se chega uma mensagem do governo aqui em relação a isso, na verdade nós estamos debatendo uma cópia da proposta anterior. Não há nada de muito novo. Se falam de prioridades, de investimentos, fala-se da prioridade. E quem lê a peça de orçamento vai ver que tudo é tratado como prioridade. Saúde, educação, saneamento, segurança pública. Na peça tudo é prioridade. Ou seja, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E aí verifica-se que, tirando a questão do pagamento da dívida, da dívida pública, como quer se colocar, todo o restante passa de forma tranquila. E aí, uma discussão que eu venho fazendo que pode parecer pouco interessante é a discussão da metodologia que é utilizada para fazer esse debate de orçamento. Nós estamos aqui no Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, discutindo a LDO, e eu tenho certeza que muito poucos parlamentares aqui, ao menos, se deram trabalho de ler a peça que foi mandada pelo governo. Até porque aqueles parlamentares que gostariam de fazer isso, que gostariam de poder ler as peças, e, principalmente, o voto do relator da comissão de orçamento, que é o presidente da nossa comissão, o deputado Jairon, esses parlamentares não conseguiram fazer isso. Simplesmente porque, no dia da audiência, alguns desses parlamentares não tinham nem, ao menos, ainda recebido esse parecer para poder ler. E aí, a gente fica aqui pensando como pode, num Estado que se arvora dizer, um Estado moderno, um Estado onde a equipe do governo vem sendo parabenizada dentro dessa casa e lá fora, pelas suas iniciativas, pelos investimentos que estão fazendo, pela nova era capitalista desse Estado, com todos os rigozijos que a gente vê aqui. Mas o parlamento, que deveria construir junto com o governador o orçamento, nem ao menos participa do debate. E se nós formos aqui, nesse momento, parar e chamar cada um dos deputados para dizer o que consta dessa peça de orçamento, a gente vai ver que, realmente, muita gente aqui desconhece. E isso não seria tão grave se nós não estivéssemos falando das diretrizes que vão nortear a composição de um orçamento, que vão nortear a composição dos investimentos que o Estado vai fazer, que vão nortear, por exemplo, a transparência desses investimentos. E se tem uma coisa que esse parlamento deveria estar preocupado nesse momento, é com a transparência desses investimentos. Por exemplo, vocês sabiam que tem a Lei 131, de 2009, que obriga os entes federativos a divulgar e dar transparência às contas e a estabelecer participação popular. Aí a gente vai ver que, por exemplo, a CEDAI e várias outras empresas públicas, sociedade de economia mista, têm garantidos aqui, por essa orientação da LDO, que não precisam publicizar, que não precisam publicar os seus balancetes financeiros, patrimoniais de gestão, não precisa nada disso. E isso não causa nenhuma revolta em ninguém. Aqui está tudo tranquilo. Você olha aqui para dentro da casa, parlamentares pelos corredores conversando, a presidência conversando, e está tudo certo. O Rio de Janeiro imerso, imerso, numa confusão generalizada, todas as pesquisas que se fazem nesse momento em relação ao governo do Estado do Rio, demonstram a falta de confiança da população desse Estado no governador Sérgio Cabral, demonstram como a população tomou os últimos informes que foram anunciados, as fotos, as críticas que foram anunciadas, em relação ao comportamento do governador Sérgio Cabral, em relação às finanças públicas, em relação às finanças do Estado, em relação à forma como esse governador se comporta com relações promíscuas, junto com empreendedores aí, com pessoas de grandes empreiteiras, prestadores de serviço do Estado, que deveriam estar sendo fiscalizados de forma dura, e que, no entanto, estão em Paris, comendo nos maiores e melhores restaurantes, com guardanapos na cabeça, dançando na boquinha da garrafa, e a população, olhando para isso, enojada, e aqui dentro, o reflexo desse debate, que deveria ser a fiscalização sobre a construção do orçamento do Estado, simplesmente não mobiliza ninguém, simplesmente não mobiliza. E na hora que for colocado em votação aqui, passará tranquilamente, todos votarão a favor, sem nem ao menos ter lido, sem nem ao menos ter participado, sem nem ao menos ter mobilizado nenhum setor das suas bases sociais para participar das audiências que compuseram aí essa proposta orçamentária. Por exemplo, nessa reunião, na audiência pública, uma única audiência pública, que foi feita pela Comissão de Orçamento para discutir a LDO, ninguém além dos membros da comissão e ninguém além dos representantes do governo, dois secretários de fazenda e de administração do governo, foram chamados para fazer o debate de orçamento, fazer o debate da LDO. Nenhuma entidade da sociedade civil, ninguém mais, servidores públicos, os trabalhadores da saúde, os bombeiros, os policiais militares, os trabalhadores da educação, todos aqueles que estão interessados em saber aonde a LDO coloca a questão do reajuste dos seus salários, o plano de cargos e salários dessas categorias do funcionalismo, aonde estão os interesses dos trabalhadores representados nessa peça que foi mandada pelo governador aqui para casa. Não estão em lugar nenhum. Não estão em lugar nenhum. Não existe dentro da LDO nenhum prognóstico que seja capaz de apontar para uma concessão salarial objetiva para os servidores públicos e para essas categorias que se mobilizaram tanto no último ano. mas o pagamento da dívida está, a garantia do endividamento progressivo do Estado está e tudo aquilo que for para garantir a não transparência das empresas, muitas delas administradas em sociedade, aí por pessoas equivalentes ao seu Cavendish e outros mais. Então, por isso, votei contra lá, por isso voto contra aqui, não estou discutindo os mecanismos que a população tem que ter a seu dispor no debate orçamentário. Eu estou discutindo que um orçamento que vem para um parlamento que não é apreciado, que não é lido, que não é discutido, que não é chamado a representação popular para participar desse orçamento é uma brincadeira e nós não devemos votar a favor disso. Nós devemos, ao contrário, exigir, como é dito aqui, que sejam trazidos os trabalhos à ordem, que seja reiniciado o debate da LDO e que a população organizada desse Estado seja chamada aqui dentro para discutir as suas prioridades dentro desse orçamento. Nós não devemos continuar deixando que o governador Sérgio Cabral brinque com o nosso Estado. E lá, se em Paris nós não somos responsáveis pelas suas brincadeiras, aqui dentro, discutindo orçamento, nós somos responsáveis. E por isso, eu voto contra. Obrigada, Sr. Presidente.